O rosto da Vanessa chorou, chorou, a sentir-se um ursinho sem dona. O amor deles andava tão aceso que até já ondulavam às claras, mas os portugueses, até com a sua almofadinha, deram um apagão à Vanessa. Esperamos que o Nuno, que agora está agarrado à vela, não fique apagadinho, não é? A fofinha da cabritinha saiu e o Nuno é que ficou... Vamos lá falar com ele. Nuno! Nuno! Estão a ouvir? Está, estou a ouvir. Ah, tão bonito! Então o Chaplin é para quê? O Chaplin foi a Petra que me mandou para sinalizar que ela sente saudades também da Vanessa. Muito bem! Não largou? Meu Deus, saiu... Logo eu vi, quando saiu a minha casa, quando mal saiu a Vanessa, agarrou-se a essa almofadinha de peluche, esse coração de peluche, a chorar, a chorar. Sentiu-se, com a saída da Vanessa, sentiu-se um ursinho sem dona? Senti-me ursinho sem dona, mas senti ou não senti, eu sei que ela está à minha espera e dá-me mais força para continuar. Sim, ela está à sua espera, está impaciente, mas está. É sério? Ela tem muitas saudades suas, sim, não posso dizer mais coisas, que hoje falei muito tempo que ela não posso, não é? Portanto, eu estou a dizer, não apagou-se a Vanessa, é verdade, o que eu espero é que você, agora, estava eu a dizer, que está agarrada à vela, não fica apagadinho, tem que continuar a dar canal, como dizia o nosso Bruno, sim? Sim, eu dizia isso a eles mesmos, tinha medo que a Vanessa, pois, que visse que eu andava muito feliz e já tivesse esquecido, não, mas eu vou estar forte é pelos dois. Ok, você não larga a almofadinha e ela fica sempre a saber o que está a pensar nela, está bem? Esse coraçãozinho anda sempre baixo do braço. Ela sabe que você gosta muito, ela sabe e você também sabe. Agora, a Ana, coitada, fartou-se de dizer que queria preferir ser ela a sair do que a Vanessa e dizia, tu ficas cá com o Nuno, dizia ela, quando eu estiver lá fora, fico bem. Porquê que ela queria tanto sair? Será que ela queria voltar para os superpoderes, para os superpoderes, se calhar, são do X-Men? Ou será que ela queria voltar para os petiscos, era do nosso Hélio? Eu nem uma coisa nem outra. Ora, eu acho que ela, sinceramente, gostava de me ver junto com a Vanessa e isso mostra um... é um ato de amizade, apesar do que já se passou, é um ato de amizade. E eu... as pessoas, assim, têm que dar valor na minha vida. Pois é, mas é que às vezes vocês não são muito amizados, então não é. Que foi só a Jéssica que disse à Ana, e não vocês, que disse à Ana que vocês tinham assumido que depois do casamento já tinha havido boda, está a ver? E ela não sabia de nada. Foi a Jéssica que lhe contou, a Ana, sim. Ah, mas eu... eu fui eu contar à Jéssica? Não, não, a Jéssica sabia. E foi a dizer que tinha havido a noite de nuvens depois da boda, assim que é. Já estava a ter o que comprar água mais. Porque é que não contou nada à pequena? Porque é que não contou à Sánica? A Ana está sempre a dormir, o que os outros viram e depois dizem Ah, já aconteceu, já isto, já aquilo. Eu depois estivesse a contar com a Tavana e a Vanessa... É que era, pensava que vocês andavam só a fazer tchim-tchim e já vos tinha saltado a rolha, não é? Ela defendeu, sabe o que é que ela disse? Ah, eu durmo mesmo ao lado e nunca ouvi nada. Exatamente. É o que ela disse. Temos que ter uma mesa de cabeceira boa. Eu não sei, eu acho que ela é que dorme profundamente, não é? Mas vocês é que têm andado a passar pelas brasas, não é? Ah, eu e a Vanessa? Ah, bem, agora não, agora não cadam na sua casa, mas... A Tereza hoje não falou com ela? Falei. E ela disse-te alguma coisa? A mim disse-me tudo e mais alguma coisa, mas eu não vou dizer aqui. Então a Tereza quer saber mais o quê? Eu quero que vós se posicione a coisa, porque lembre-se aquela vez que vocês, enfim, estavam tão acesos, tão acesos, que até se esqueceram que a luz estava acesa. Ah, não se passou de nada. Oh, 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 Tereza. Mas estava só... É a conversar. Claro. Ela foi o que ela me contou. Exatamente, estávamos a conversar e estávamos a dizer ela, só que ela estava por cima e estávamos a falar cara a cara. Na verdade, os outros estavam a fazer muitos comentários, mas estavam a olhar para o Edredon e estavam a fazer... Mas o que é que se ouvia? Vósseis lá debaixo do Edredon fazer... Qualquer coisa assim, senão não estou sonora. Oh, Tereza. Não sou já assim comigo, senhora. Já me salta aqui um fotozinho e tudo. Já estava a saltar os fotos. Ah, valeu-me Deus. Bem, a Tatiana já tinha, na verdade, tido uma conversa com vocês para se informar sobre o campeonato que estava a decorrer. Ela queria saber quantos jogos já tinha havido, qual era a tática, quem é que marcava quem. Ela queria saber tudo e disse, muito surpreendida, perguntou, Então, mas quem é que fica por cima, não é, dizia ela. É que eu e o Rubens ficamos lado a lado porque temos medo. Oh, Tereza, e você já viu? Sim. Que quem fala é as raparigas. Eu e o Rubens dissemos logo, oh, oh, e aqui já, com elas, elas é que falam, nós tentamos sempre... Elas são mais deslocadas, não é? Nós é que parecemos as raparigas da relação. Pois, vocês é que protegem as raparigas, é isso que acontece, não é? Nós protegemos tudo e mais alguma coisa. Pode ser, na verdade, não precisam de ficar lado a lado, não têm medo de ninguém, eles cá em cima. Querem assumir o vosso namoro, vão casar. Ah, sim? Eu quero, eu vou assumir com ela, já disse aos meus amigos que ela ia casar com ela. E quer casar com ela? Lógico. Quer lhe pedir agora? Não. Mas quer dizer que tem essa intenção? Eu tenho a intenção de ver como a vida vai correr. Mas junto, junto dela. Agora, se a Tereza pode... Se é isso que quer saber, você está convidada, se algum dia casarmos. Ah, olha que eu vou cobrar. Até já sei que vão ter um Simão e tudo. Ai, meu Deus. Eu tinha de ela falar com ela. Agora, Nuno, eu sei que você tem vivido uns tempos de grandes emoções, mas vou-lhe dar outra emoção. Vou-lhe dizer que você vai nomear, como sabe, não é? Só que não sabe quem. Porque vai nomear uma menina. Ah, ui. Ui, pois eu já sabia o que ia dizer. Ui, porque é que todos têm dito. Ui. Eu quero nomear... Posso? Então não pode, querido, claro. Vamos aí. Vou nomear a Tatiana. Ok. Está feita a nomeação. Quer justificar? Posso falar um pouquinho para a Vanessa? Não. A justificação é... Eu no dia que votei na... A semana passada votei na Alessandra, foi porque estava a chateado com ela. Já resolvi as coisas com ela. Neste momento, a pessoa mais afastada é a Tatiana. O Ruben também já votou na Vanessa. Eu pensei que ele não nomearia, mas tudo bem. Está águas passadas. É, foi para não ficar com as orelhas a arder? A Tatiana. A tirou a Vanessa para a chapa. Não, não, não. Acredito que eu não faço. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ah, exatamente. Exatamente, exatamente. Ah, e vocês têm que se ajustar. Mande lá um beijinho à Vanessa para eu ir embora. Vá. Beijinho, Vanessa. Espera por mim e sabes que eu vou estar forte aqui e feliz, mas sempre com pensamento em ti. Assim é que é. Beijinhos, meu querido. Força. Beijinhos. 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 Ah, agora já não fui a tempo de dizer do quarto secreto, mas há lá alguém que os dava para o quarto secreto. Esqueça-me que eles não podem ir para a sala. Mas foi o Nuno também que foi para o quarto secreto. Já conhecemos as três nomeações. Beijinhos.